Oi, hamburgueros! Eu sou o Paulo, eu sou a Juliana e nós somos os Caçadores de Hambúrgueres! Viemos provar as novidades do Subway aqui. Tem um sanduíche que vocês pedem muito, que é o bife... Como é que é o nome? Bife Cheddar Melt. Bife Cheddar Melt. Vocês já estão pedindo há muito tempo pra gente fazer uma avaliação desse sanduíche e a gente vai fazer e mostrar pra vocês aqui no Subway. Então, vamos conferir essas novidades. No outro vídeo, a gente ensinou como se pedir no Subway e não errar. Porque tem muita gente que fala, Ah, eu não sei se eu tenho que pedir aqueles prontos, eu não sei se as opções estão incluídas. Então, se você não assistiu, tem um vídeo aqui, ó. É aqui. Tem um vídeo aqui que te ensina... Tem um vídeo aqui que te dá todas as dicas de como pedir no Subway, que ainda é uma dúvida pra algumas pessoas. A gente tá na loja aqui da Marise Barros, aqui na Tijuca, no Rio de Janeiro. Eu nunca tinha visto uma loja do Subway tão grande quanto essa. Ela é enorme. Ela é bem grande e eu sei que ela fica bem cheia na hora do almoço, que a gente veio mais tarde pra conseguir gravar o vídeo. Tranquilidade. Vamos montar, então, o meu Bife Cheddar Melt. E eu vou levar vocês junto comigo pra montar o sanduíche. Eu tô com muita dúvida se eu peço frango print cheese ou frango empanado, que hoje é o baratíssimo do dia. Ah, eu posso pedir um 15 e um 15. Pode ser, né? Ô, menina gulosa. Porque eu sou doida pra ver esse frango empanado, deve ser bom. Então, tem o barato do dia, que tem de segunda a domingo. E tem o baratíssimo, que tem todos os dias. Por exemplo, o baratíssimo de 15 com mate e batata custa R$14,50. Preço bom, né, gente? Eu vou pedir dois, porque eu tô com muita fome, porque eu tô grávida de novo. Segundo comentaram aí nos vídeos. Sacanagem, aí tinha brincadeira, aí. Não espalha isso, que é uma fake news. Eu posso estar gorda, agora grávida de novo, não. Ah, são os leguminos. Eu quero alface e tomate. Algo mais de salada? Não, só. Frango com print cheese, que é o que eu mais gosto. O pão vai ser o parmesão e orégano. E o outro vai ser o três queijos. Um capricho. Eu sempre falo isso, não capricho, hein? Vai que cola, né? Eu sempre pego queijo prato, porque eu acho que queijo prato é aquele negócio que não tem erro. Porque às vezes a gente faz muita mistura no samba e meio que dá ruim, sabe? Pode esquentar. Eu nunca vi ninguém que também pede sem esquentar, porque como já sugere, a gente aceita. Eu vou botar alface e tomate. Nesse, eu vou pedir rúcula, porque toda vez que a pessoa quer ser chique, ela fala que pede alguma coisa com rúcula. Três fiapos de rúcula, porque aí eu acho que já dá pra ficar um pouco chique. Fica saudável também. Saudável, é. Rúcula, a pessoa já fica magra. Todo mundo que faz dieta fala, ah, rúculazinha, entendeu? Isso, tá bom. Ah, então bota só um fiapinho da verde também. Acho que ficou meio mistureba. Eu tô um pouco assustada, assim, com a combinação que eu fiz. De repente, eu mirei na chiqueza e acertei na gororoba. Vamos ver no final. Eu acho que ficou meio mistureba isso aí, mas vamos provar, né? Às vezes na boca fica bom. Às vezes na batata rusty, tem batata rusty também, que é nova. E aí você pode escolher um potinho de molho. A gente vai pedir a maionese temperada, que é a maionese nova aqui do sábado. É uma novidade. Eu esqueci de falar pra vocês que vocês podem botar adicional de queijo, adicional de bacon, um monte de coisa. Só que cada coisa paga à parte. Não tem chorinho. Só se você for muito simpática e o atendente se apaixonar por você. Vou ver qual é o meu. É tipo abrindo presente na noite de Natal, entendeu? A tia velha troca tudo. Ficou bem cenográfico, ó. Você não vai comer? Vamos fazer a nossa foto de cara. Eu primeiro vou provar a minha mistura maluca. Ficou bom? Qual que é o teu mesmo? Já nem sei. Ah, é o frango empanado. É o frango empanado. Inclusive, ele é o baratíssimo do dia. O sábado está com suco, os novos, né? Muito bons os suquinhos. Mentira! Cara, eu fiquei assustado, porque eu nunca vi a Juliana fazer uma cara tão feia pra comida. Eu tava assim, cara, tá o quê? Tá estragado. Mentira, gente. Ficou bonzão. Ficou muito bom, olha. Eu fiquei com medo da tua cara. Não, ficou bom. Deixa eu ver se ficou bom mesmo, né? Porque vai que teu gosto tá esquisito hoje. Não, ficou bom. Ficou bom o frango empanado? Ficou gostosão. Ele não tem gosto daqueles frangos solet de sapato, não. Os fiapos de cebola aqui pra galera que não gosta. Cebola confitada. Às vezes eu tenho um pouco de raiva quando eu chego no restaurante Chica e tem uns nomes que é simplesmente assim, refogado. Aí a pessoa bota com nome bonito. Ó, se você tá curioso pra saber o que é isso aqui, ó, é a batata roxi do Subway. A gente veio provar ela. Ela ainda tá em fase de teste aqui no Rio de Janeiro. Então não são todas as lojas que tem. Mas se você tá curioso pra comer, vem aqui no Subway da Marise Barros, aqui na Tijuca. Que ele já tem já. Eu poderia até participar do próximo cardápio do Subway, porque eu mandei muito bem. Podia desenvolver os produtos, né? Que dica. E até uma galera que não ia querer comer só pra implicar com isso. Você sabia que eu fiquei sabendo? São tantas combinações que você pode fazer no Subway, porque você tem os acompanhamentos, que dá mais de 20 mil tipos de sanduíches diferentes. Ou seja, 20 mil dias você come o Subway sem repetir. 20 mil... é verdade. Você põe cebola, mas não põe alface. Você põe alface, mas não põe cebola. 20 mil combinações, né? Muita coisa. Bom, esse aqui, ó, é o que a gente veio provar de verdade. Quer dizer, na verdade, a gente veio provar batata roxi. Mas vamos no sanduíche primeiro. É uma carne desfiada com cheddar. É meio que uma pastinha, assim, né? Até a gente fazer aquele vídeo do Subway, eu não sabia que tinham tantos amantes do Subway no canal. E outra coisa me surpreendeu. Eu não sabia que tinha tanta gente, tinha medo de pedir no Subway. Por causa da fila, né? Que, ah, tem que escolher, escolher, escolher. Mas eu entendo, porque eu morro de medo de pedir no Subway. Toda vez que eu vou no Spoleto, eu falo assim, não, hoje eu vou fazer uma combinação muito maneira. Aí no final, acaba que eu falo assim... Você não pede de pedir o que você queria, né? Aí eu fico assim, aí a mulher vem. Aí ela começa a falar, fala, ah, eu, carbonara. Você fala pra se livrar da mulher, né? Não tira o peso das minhas costas. Você não escolhe o que você quer. Carbonara é um grito de guerra, de eu tirar aquele peso das minhas costas. Ele é bem saboroso. Eu também achei muito gostoso. A carne é bem desfiadinha, tipo carne de panela. É, exatamente, como se fosse uma carne assada de panela. Como vocês sabem, a gente tem medo de pedir coisas de cheddar, né? Porque às vezes o cheddar tem um gosto meio fortão de massa. É, gente, nós somos os fresquinhos do cheddar. É, então a gente é cheddarfóbicos, entendeu? Porque a gente tem medo do cheddar ter um gosto meio artificialzão e tal. E esse aqui não, esse aqui é gostoso também. Ele vem na medida certa. E você não sente só o gosto do cheddar ou só o gosto da carne, né? Você sente os dois. Se você também é preconceituoso com o cheddar que nem a gente, pode pedir, porque esse aqui é gostoso. Não tem um gosto fortão de queijo esquisito. Agora eu vou dar uma mordida no meu favorito, que tá aqui me esperando. Que é o frango com franches. O gato da mamãe. Não é gato, é frango. Eu acho que todo mundo deveria beijar os alimentos. Porque é uma forma de você retribuir todo o carinho que eles fazem na nossa barriga. Então, gato. Dá um beijo nele. Que isso, cara? É pra beijar, não é pra morder. Eu não beijo gatos, eu beijo gatas. Aí você chega até o meio do vídeo, assistiu esse, assistiu outros. Não se inscreveu no canal ainda, porque esse vermelho tá piscando aqui embaixo pra você receber todas as notificações. É, não perde tempo não, gente. É de graça, se inscreve aqui pra você receber as notificações de todos os dias que a gente lançar vídeo. E o melhor, né, é de graça e a pessoa economiza. Porque ela vê o lanche que presta e que não presta pra ela poder pedir e economizar o dinheiro dela. Bom, vamos de batata roxia agora. Olha como ela é, triangulina. Quando eu via as propagandas, eu achava que era uma batata roxia mesmo, né? Mas não, é tipo um snack. É tipo uma rush brown pop. É, um nugget de batata, eu acho, né? Com a batata roxia, você pode pedir um molho. Como a gente pediu duas, a gente pediu um molho barbecue e pediu um molho de ervas, que também é novidade. Molho não, uma maionese de ervas, que é novidade aqui no Subway também. Confesso que eu nunca provei o barbecue do Subway, primeira vez. Eu vou provar a pura primeiro. Eu achei igualzinha a rush brown pop. Pop, corn, pop, sei lá. Essa aqui, ela tem um temperinho, né? Aquela rush brown dos Estados Unidos, ela é bem sem gosto, né? Bem sem nada, assim. Essa aqui tem um temperinho, tem até uma pimentinha de leve, não tem? O barbecue deles é muito bom. Tá, gente? Deixa eu provar. Parece aquele Jack Daniels que a gente comprou. É bom mesmo. De repente, agora eu até me encorajo de colocar no sanduíche. Fiquei sabendo que está voltando o sanduíche de almôndega aqui do Subway. Então, esse barbecue com o sanduíche de almôndega, ele deve ficar bom, hein? Eu acho que eu vou provar. Ih, já tá no sanduíche. É batata nesse... Ela não aguenta, gente. Não é tudo misturado. Eu vou provar agora a maionese de ervas. E é bem gostosinha também. Mas com a batata, eu preferi o barbecue. Deixa eu molhar o sanduíche aí, Deus. Vou dar uma chuchada aqui. Eu não sei onde é que eu ouvi esse termo, chuchada, que agora... Eu odeio essa palavra. Toda vez que eu faço isso, eu falo que eu vou dar uma chuchada. Eu tenho uma lista de palavras que eu odeio. Além da lista gigante de pessoas que eu odeio. E palavras que eu odeio. Número um, chuchada. Número dois, puxa-puxa. Queijinho puxa-puxa. Eu tenho vontade de dar na cara da pessoa quando a pessoa fala isso. Terceira palavra que eu odeio é uma palavra composta, que é menina-moça. Quando alguém fala menina-moça, eu não sei por que eu também tenho vontade de pegar um pau e bater na pessoa. É, vem cá, minha menina-moça. Eu não sou menina-moça. Vou dar uma chuchada aqui, então. Daqui a pouco eu apanho, de tanto que eu tô provocando a fera. Chuchada, puxa-puxa e menina-moça. Qual das três é mais detestável? Comenta por aqui embaixo, pra eu não me sentir sozinha nessa. Se tem alguma palavra também que você odeia, comenta aqui embaixo. Que eu vou saber que eu não sou a única pessoa que odeia palavras. Vai ter a galera que usa essas palavras e vai te xingar aqui embaixo. Ah, pode me xingar. Acostumado. Vou lá no Instagram fazer um story link. Faz uma enquete de qual é o sobre que as pessoas preferem. Boa ideia. Lá no Instagram a gente faz um monte de enquete, sabia? Não sabia, porque não tá seguindo. É só enquete ou você faz barraco também, Juliana? Não precisa espalhar pras pessoas que eu arrumei barraco no Instagram. Outro dia ela tava xingando os outros lá no Instagram. Se você tá curioso pra saber que barraco foi esse, vai lá. Se inscreve no nosso Instagram. Gente, eu saí tão de mim que o Paulo me ligou. Ele dá o trabalho e falou... Meu amor, o que está acontecendo com você? Calma. Aí eu quebrei o telefone, mentira. Mas eu tenho que confessar que foi por um bom motivo. Foi por um bom motivo. Quem tava lá soube. Quem não tava lá perdeu, o babado. Então se inscreve lá pra você ficar sabendo qual é o próximo barraco. Gente, eu falo muito bem, fico impressionada. Sacanagem. Vou botar o óculos, porque tô do estilo muito feio. Mas esse pedaço aqui tá meio brabo hoje. Cantando Kátia Cega. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil. As pessoas não sabem quem é Kátia Cega. Claro que sabem. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tenham gostado das novidades do Subway que a gente mostrou pra vocês. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal. E... Até a próxima. Vamos lá, Kátia. Não está sendo fácil. Deixa eu ir na cabeça. Não está sendo fácil. Essa loucura. Não está sendo fácil. Vim me ver assim. Você está gostando de mim. Acho que foi isso, né? Como é que é o nome? Você está grudando.